E a gente abre esta edição do check-up falando sobre o Emerge. O Emerge é um laser fracionado não ablativo que tem várias funções. E uma delas é tratar a calvície. Pois é, tanta gente com esses problemas, não é, doutora Lia Albuquerque, dermatologista, sempre trazendo novidades da dermatologia aqui para o check-up. Muita gente com calvície, né? Parece que o problema tem se apresentado com mais frequência e pessoas também com queda de cabelo. Eu, muitas vezes, estou lá tomando banho e cai muito cabelo. A partir de que momento, doutora, é preciso se preocupar e buscar um tratamento? Realmente, a calvície e a queda de cabelo são duas condições muito comuns nos consultórios de dermatologia. A calvície, que é a alopecia androgenética, que é uma doença que você adquire geneticamente, em que ocorre um afinamento dos fios ao longo do tempo. E esse afinamento dos fios vai fazer com que o couro cabeludo fique mais visível ao longo do tempo. E a gente pode tratar isso. Em relação à queda de cabelo, várias coisas podem ocasionar a queda de cabelo. É fundamental você procurar o dermatologista, para ele avaliar seriamente, solicitar alguns exames de sangue, para a gente conseguir definir a causa dessa queda de cabelo e tratar. Pois é, nós vamos mostrar hoje o tratamento com o Emerge. O Emerge já está aqui, ó, aqui atrás da gente. É um laser que atua no tratamento desses dois problemas. Para qualquer tipo de alopecia, atua em todas as situações, doutora? Ele atua principalmente na alopecia androgenética, que é a calvície, e na queda de cabelo. Ele atua porque ele é um laser fracionado não ablativo e ele vai gerar o estímulo de fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento vão ajudar tanto a diminuir a queda de cabelo, estimular o crescimento de mais fios e fazer com que esses fios que estão finos, no caso da alopecia androgenética, fiquem mais grossos. E o final é melhora do couro cabeludo, do cabelo de modo geral, que é o que a gente quer. Vamos parar de falar então e vamos mostrar essas imagens, porque eu sei que você gosta de ver imagens. Então, confira esse tratamento. Então a gente começa aplicando gel no couro cabeludo, para depois aplicar o laser. Então a gente vai aplicando o laser em todo o couro cabeludo. E você vê que é um procedimento bem tranquilo, não dói. E esse é o mesmo tratamento para os dois casos? É, tanto para a calvície, que é a alopecia androgenética, como para o efluvio telógeno, que é a queda de cabelo. Mesmo procedimento? Mesmo procedimento. Isso é feito quantas vezes por mês? Pode ser feito a cada três semanas. A gente indica, inicialmente, fazer três sessões. Antes da primeira sessão, a gente tira foto da clínica e da dermatoscopia, onde a gente observa a diminuição dos fios. E um mês depois da última sessão, a gente repete essas fotos e a gente faz uma comparação, para a gente ver que está tendo resultado. Tendo resultado, a gente continua esse tratamento, pode ser feito a cada dois meses, como manutenção. Por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado. Principalmente quando se fala em calvície, que a alopecia androgenética é uma doença crônica, que não tem cura. O que a gente consegue é controlar, com o objetivo de aumentar esses fios e fazer com que esses fios fiquem mais grossos, para deixar o couro cabeludo menos visível, mais bonito. Que é o que a gente quer. O próximo passo, agora, depois de ter sido aplicado o laser em todo o couro cabeludo, a gente vai fazer um tratamento que é chamado de Drug Delivery, que é a aplicação de alguns ativos no couro cabeludo. A gente vai aplicar... Os ativos podem ser diversos, dependendo de cada situação. Por isso que a avaliação pelo dermatologista é fundamental. No caso da calvície, geralmente a gente usa substâncias como o inoxidil, fatores de crescimento, vitaminas, como a biotina. E no caso do efluvio, a gente usa mais fatores de crescimento e vitaminas. Mas cada situação precisa ser avaliada para a gente saber quais ativos a gente vai utilizar. Então o laser prepara o couro cabeludo para a absorção desse produto. Exatamente. Depois do laser, esses produtos serão melhor absorvidos. E dessa forma, os ativos agirão de forma melhor. É isso aí. É a tecnologia auxiliando sempre nos tratamentos de beleza. E como a gente mostrou aqui, doutora, é um tratamento super tranquilo, simples e bastante eficaz, né? Exatamente. É muito interessante isso. Ser um tratamento simples, não doloroso para o paciente. Não tira ele das suas rotinas. Retorna à vida normal, imediato. E a gente vê um resultado bacana. Porque o laser estimula a síntese desses fatores de crescimento, que é o que vai dar o resultado final. E a gente vê o que vai dar o resultado final.